Bom dia a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à terceira jornada de Botânica e Ecologia e também à terceira jornada amapaense de Botânica que traz como tema para essa edição a ciência e seus desafios em transformar os recursos ambientais em um bem de todos. As jornadas são eventos que buscam fomentar a divulgação científica de forma dinâmica e lúdica com o intuito de aproximar a academia da sociedade amapaense. Busca ainda destacar os esforços da comunidade científica amapaense na construção e consolidação de uma ciência inovadora e mais acessível a toda a comunidade acadêmica e não acadêmica. Para a programação, incluem-se palestras, rodas de conversas, simpósios, seminários, minicursos e mostras de vídeos na sessão curta científico com renomados pesquisadores na área de Botânica e Ecologia, que ocorrerão no período de 6 a 7 de dezembro de 2022 em formato híbrido com atividades síncronas presenciais e transmitida pelo nosso canal no YouTube, o EAP TV. O evento é organizado por professores, pesquisadores e acadêmicos de instituições de ensino ou pesquisa pública aqui do Estado Amapá, entre elas a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, também o IEPA, que é o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas aqui do nosso Estado Amapá, da nossa querida UEAP, a Universidade do Estado Amapá e também da Universidade Federal do Amapá. E para a abertura deste evento, passamos agora ao pronunciamento dos componentes da mesa diretiva. E para dar as boas-vindas aos presentes e falar um pouquinho sobre essa jornada, convidamos a fazer uso da fala a coordenadora do evento, a professora doutora Alana Carini Sobrinho Soares, da Universidade do Estado Amapá. Bom dia, professora Alana, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos presentes. Estão conseguindo me ouvir bem? Estamos, sim. Então, iniciamos a terceira jornada de Botânica. Desejo boas-vindas a todos os participantes e aqueles que estejam somando com o evento. Agradecer também aos palestrantes. Agradecer à doutora Sandra Regina Afonso por estar participando dessa palestra magistral. Desejo a todos um excelente evento. Então, essa jornada tem como objetivo integrar também profissionais, estudantes, todos aqueles que estejam interessados em aprender e a somar mais ainda nas questões da área da Botânica, e também em suas áreas correlatas. Então, o objetivo desse evento é que a gente divulgue mais ainda esse conhecimento científico, conhecimento técnico, que vem sendo construído na nossa região e juntamente com a nossa comunidade acadêmica da Universidade do Amapá. Desejo a todos um excelente evento. Estamos à disposição. Então, é isso, gente. Aproveitem, aproveitem esses dias. Então, temos uma programação, acho que a Lérgia também vai falar um pouquinho mais, uma programação bem extensa, excelente. Então, participem. Teremos mesas redondas, teremos também seminários temáticos, teremos rodas de conversa, teremos também diversas palestras. E, ao final, teremos também o nosso cerveja consciência, que vai encerrar o nosso evento. Então, assim, desejo a todos um excelente evento. Obrigada, professora Alana. Também, para a abertura deste evento, convidamos a fazer uso da palavra o doutor Tony David Santiago Medeiros, do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado Amapá, e também coordenadora adjunta desse evento. Bom dia, professor Tony, seja bem-vindo. Bom dia. É uma grande satisfação. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Doutora Alana, doutora Marcela, os demais colegas. É uma grande honra estar participando deste momento tão especial. Um momento de construção de conhecimento, de divulgação científica, de cooperação, de interação. É um daqueles momentos que a gente, depois de tanto trabalho, a gente vai colher os frutos e, ao mesmo tempo, lançar e plantar novas sementes para que os trabalhos continuem. A gente sabe que os eventos impulsionam a pesquisa científica, ajudam na divulgação, permitem momentos de interação entre palestrantes, entre ouvintes, entre os colegas. Então, é um momento muito oportuno. Eu gostaria de agradecer, nesse momento, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente agradecer as comissões, a todo mundo que se empenhou, que continua se empenhando para que esse evento possa estar ocorrendo neste momento. Há os colegas que também se desdobraram e ainda estão se desdobrando para essa organização. Eu vou rapidamente aqui mencionar um pouquinho do histórico, porque a Jogo Eco é uma fusão de eventos dentro da UEAP, com intenções. Então, a gente tem a terceira jornada de botânica e ecologia e, ao mesmo tempo, a terceira jornada de botânica do estado do Amapá. faço um breve registro. Ainda em 2018, a gente propôs esse evento com a presença da coordenadora do Projeto Flora do Brasil 2020, doutora Rafaela Campostrini Forza, que é coordenadora, curadora do Herbário RB, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Naquela oportunidade, portanto, nós tínhamos uma intenção de divulgar o que estava se ocorrendo em nível de trabalho científico, das atividades que estávamos fazendo. Naquele momento, a gente contou com a oportunidade com, diríamos, com pouca presença, por conta da, diríamos assim, da característica do evento, como a gente pensou no momento de descontração, de divulgação, de participação das atividades que a gente estava realizando. E, naquela oportunidade, doutora Rafaela, doutor Patrick, que está aqui presente, faço uma menção, doutor Patrick, retornando recentemente, de boas cooperações na Escola de São Paulo, de ciência avançada. E a gente destaca, portanto, que hoje, a terceira jornada de botânica, ela é a consagração dos eventos que ocorreram anteriormente. Então, é importante mencionar isso, que a terceira jornada de botânica, dentro da jornada de ecologia, é uma consequência disso. A gente fica muito feliz de ter participado desde o princípio e agora está continuando. Portanto, sejam todos bem-vindos, mas, uma vez, sejam todas bem-vindas e que aproveitem esse evento e que bons frutos surjam e que a ciência mapaense, junto com a ciência brasileira, ganhe com essas oportunidades. Muito obrigado. Obrigada, doutor Tony. Então, nesse momento, para encerrar esse momento de pronunciamento da composição da mesa de abertura, eu convido a fazer uso da palavra a professora doutora Marcela Nunes Videira, reitor em exercício da Universidade do Estado Amapá. Bom dia, professora Marcela, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Acredito que sim. Então, primeiramente, obrigada, professora Leslie. Gostaria de parabenizar todo o dispositivo online, ao professor Luciano. Gostaria de cumprimentar a professora Lana, ao doutor Tony, que está presente, e a todos os acadêmicos que estão dentro da sala e professora Sandra Regina, que irá proferir a palestra magna. Então, primeiramente, os professores, os que me antecederam, me falaram um pouco do histórico da jornada. Então, eu conheço também um pouco desse histórico, porque eu sei do engajamento, aqui eu vou destacar o professor Luciano, para a realização da jornada de botânica e ecologia, e incluir também como jornada de botânica mapaense. E, então, já está na sua terceira edição, a Jô Boeco, e eu queria destacar que, nessa terceira edição, uma coisa muito importante que aconteceu foi o acesso a um edital da universidade, para apoio baseado nos editais da Capes, o edital de apoio a eventos, que proporciona um auxílio, porque a gente sabe que, para a realização de qualquer tipo de evento, seja de qualquer magnitude, seja um evento mais simples, seja um evento regional ou nacional, a gente tem dificuldade de captação de recursos. Então, qualquer auxílio, ele é muito bem-vindo para essa realização de eventos. Então, eu achei a temática, ela é muito interessante, justamente, de falar, de associar a ciência, logicamente, com esses desafios, e de que maneira que pode tornar esses recursos naturais como um bem comum à sociedade. E é um tema bastante pertinente, porque a gente está localizado na região amazônica. Então, quando a gente destaca aspectos ecológicos de maneira geral, aspectos botânicos, a gente vê, aí eu faço uma referência, por exemplo, ao professor Patrick, que tem descrito várias espécies novas de plantas no estado do Amapá, e existem também muitas outras a serem descritas, a serem conhecidas. Então, também gostaria de destacar a participação, o protagonismo dos acadêmicos nesse evento, o empenho dos professores, os professores não só do Colegiado de Ciências Naturais, mas todos os professores que compõem. Inicialmente, o evento era composto por laboratório, era um evento, na primeira jornada, era um evento mais, eu digo, um evento mais autóctone, um evento mais localizado pelos professores dos laboratórios dos laboratórios de ecologia e botânica, mas agora a gente já viu essa expansão, a gente já tem de outros professores e de outras instituições, é um evento realizado pela UEAP, principalmente pelos laboratórios, na organização, mas que também conta com o apoio da Embrapa, como foi mencionado pela professora Leslie, conta com o apoio do IEPA, que aqui nós temos representação do doutor Tony, conta com o apoio da Unifap, então é muito importante essa integração dessas instituições de centro superior no estado da UAPA, principalmente pela integração dos grupos de pesquisa que atuam, que trabalham na área, pela essa socialização, pela formação de redes, de pesquisa, também voltadas à temática, e como o doutor Tony acabou de comentar, esse evento, essa jornada, na verdade, é a culminância de uma série de eventos que ocorrem durante o ano todo, então mostra o protagonismo dos pesquisadores amapaenses e também alavanca o conhecimento científico, principalmente da botânica e da ecologia no estado, uma vez que também tem o apoio da sociedade botânica. Então, diante de tudo isso, parabenizar a todos que organizaram, os professores, técnicos discentes que são protagonistas nessa realização e desejar a todos um bom evento, que aproveitem as palestras, as mostras de vídeos, simpósios, as mesas redondas, e que terá início a partir da palestra magna da doutora Sandra Afonso. Então, sejam muito bem-vindos e parabéns pela organização do evento e pela abordagem da temática. Obrigada, professora. Obrigada, professora Marcela. Então, agradecemos aos componentes dessa mesa de abertura e, desde já, já convidamos, né, para que possam continuar na transmissão para acompanhar a programação. Neste momento, inicia-se a palestra magistral que traz como tema desafios para a promoção da economia, da sociodiversidade, de forma justa e inclusiva. E, como ministrante, já se encontra aqui conosco a doutora Sandra Regina Afonso, que é pesquisadora do Serviço Florestal Brasileiro e também professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural da Universidade de Brasília. Bom dia, professora Sandra Afonso. Seja muito bem-vinda à terceira jornada de Botânica e Ecologia e à terceira jornada amapaense de Botânica. Bom dia. Obrigada. A professora doutora Sandra é graduada em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo, é mestre e doutora em Ciências Florestais pela Universidade de Brasília, tem experiência na área florestal, tendo atuado principalmente nos seguintes temas, bioeconomia, manejo e conservação de cerrado, produção florestal não madeireira, políticas florestais e também desenvolvimento da cadeia produtiva florestais. Doutora Sandra, desde já agradecemos o aceite em estar conosco nesta manhã e passamos a fala para você. Bom dia. Quero muito agradecer pelo convite. É um prazer imenso estar aqui nessa abertura dessa jornada, conhecer um pouquinho do histórico, foi apresentado durante a abertura do evento. Então, quero muito mesmo agradecer, é um prazer conhecer essa iniciativa e poder participar dela. Então, eu trouxe aqui uma palestra para compartilhar, uma apresentação para compartilhar com vocês. eu vou tentar colocar aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Já conseguem? Sim, sim. Tá. Eu vou tentar passar para a gente ver se está passando. Está passando? Passou para uma segunda tela? Panorama? Para mim, agora saiu. Ixi. Então, vamos tentar aqui de outra maneira. Agora. Está aí? Vocês veem? Ainda não. Então, vamos tentar de novo aqui. Vamos ver se é assim. Agora vai aparecer. Vamos ver se passa. Passa para a segunda. Passou para uma segunda? Panorama das florestas brasileiras? Ainda não. Ixi. Ô, gente. Passou. Agora passou. É? Será que eu vou ter... Será que eu vou ter que apresentar no modo sem ser apresentação? Vocês estão vendo a segunda? Estamos sim. Pode colocar também no modo leitura. Ajuda um pouco. Mas agora está funcionando na tela inteira? Não. Agora saiu. Isso. Então, vamos tentar de outro jeito aqui. Modo leitura. É. Às vezes eu não consigo apresentação e leitura dá certo. E agora? Está aparecendo? Não. Ainda não. Mas não está aparecendo nada? Nada. Puxa, gente. Deixa eu... Tentar de um outro jeito aqui. Me desculpem. Tranquilo. Ou se você tem o contato do professor Luciano, da Marcela, pode mandar para o WhatsApp e a gente tenta passar para você. Tá. Eu vou fazer uma última tentativa aqui. Vocês me falam se está dando certo. Tá. Não. Está aparecendo a sua área de trabalho. Ixi. Coloca por uma janela. Eu vou tentar novamente. Uma janela. Vamos ver agora. Vocês estão vendo? Estamos. Então, eu vou deixar assim, sem ser no modo apresentação, né? Assim? Isso, é melhor. Filipe, passou. Então, vamos lá. Vou tentar diminuir aqui. Bom, então, mais uma vez, né? Agradecendo a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre bioeconomia, economia da sociobiodiversidade. Vocês têm como tema desse evento, dessa terceira jornada, discutir sobre os desafios em transformar os recursos ambientais em um bem de todos, né? E aqui eu trouxe um pouco da reflexão sobre a promoção, né? Da economia de recursos, como os recursos da sociobiodiversidade, de uma forma justa e inclusiva. Então, a gente tem discutido muito, né? Essa temática da economia da sociobiodiversidade, a bioeconomia, que é um conceito que chegou recentemente no Brasil, e aqui, né? Eu trouxe algumas das reflexões, né? Sobre essa temática para abrir esse evento de vocês. Eu sei que a temática, ela passa, de alguma forma, né? Permeando as áreas. Vocês vão trabalhar com mais profundidade a questão da ecologia, da botânica, da química. Eu dei uma olhada na programação, está riquíssima, né? Mas acho importante, né? E agradeço a oportunidade de a gente falar, né? O quanto que esse pesquisa de vocês, esse trabalho relacionado à ecologia e agregação de valor, né? Dos produtos da sociobiodiversidade, eles contribuem para a economia, né? E trazer um pouco aqui também do nosso panorama, né? Das nossas florestas. Então, aqui, trouxe um pouco dessa, do nosso potencial florestal dentro da América Latina e do Caribe, né? Então, nós, no mundo, representamos aí 900 milhões de hectares de floresta, considerando a América Latina e Caribe. Recentemente, fomos identificadas como uma superpotência de biodiversidade. Então, vendo, tendo esse olhar que a biodiversidade, ela é uma fonte para o desenvolvimento econômico e tem o potencial de converter a nossa região, latino-americana e caribe, em um líder mundial de oferta de produtos e de serviços, também gerados a partir dos ecossistemas. Então, nós temos aí seis países mais biodiversos. O Brasil está em primeira posição, né? E a América do Sul, considerando ela como um todo, nós temos aí 40% da biodiversidade da terra. Então, um potencial incrível, né? De promoção dessa economia relacionada à biodiversidade. E aqui, né? Um pouco das informações mais sobre o Brasil. Então, nós somos aí 213 milhões de habitantes, com 850 milhões de hectares de enterras, né? Sendo que cerca de 500 milhões de hectares, ou seja, 58% do nosso território é coberto por florestas. Temos aí a segunda maior floresta do mundo, perdendo para a Rússia, né? Mas somos a maior floresta do mundo quando a gente fala de floresta toropical. Então, temos um potencial florestal que pode muito bem ser aproveitado, né? Aqui, é só um exercício, é só uma estimativa que eu trago aqui para vocês. Eu peço que vocês não se atentem tanto, né? Aos números em si, mas é só para a gente refletir um pouco, né? De como que essas florestas ainda são subestimadas na nossa economia, né? Com todo esse potencial, como a gente acabou de ver, né? De território, e a gente vai falar um pouco também de um potencial importantíssimo, que é o potencial social que a gente tem dentro do Brasil relacionado às florestas, né? A gente tem aqui, se a gente fosse fazer um comparativo, a gente percebe que as florestas naturais, pelo que é contabilizado, acho que vale destacar que até aqui a gente está falando do que é contabilizado, né? A gente tem 5 bilhões ou 6 bilhões anuais, né? Que são arrecadados com as florestas naturais, considerando tanto a madeira quanto os produtos não madeireiros, né? E isso hoje significa 0,0, alguma coisa, por cento, dentro da nossa economia. Se a gente olhar o PIB, que é um dos fatores de análise da nossa economia. Então, é só para a gente pensar um pouco, né? A quantidade de potencial que a gente tem e o quanto que a gente subutiliza, né? Essas áreas em termos de geração, né? De economia, de agregação de valor e de desenvolvimento local, né? E aí eu queria ressaltar mais a importância disso para o desenvolvimento local, né? A importância disso para as comunidades que vivem nessas regiões. Então, a gente tem um Brasil mega diverso e com 6,5% da superfície da terra com seis biomas que a gente comporta e cerca de 30 tipos de povos e comunidades tradicionais que são reconhecidos. Então, a gente teve, em 2016, o estabelecimento de uma política de povos e comunidades tradicionais, ou, desculpa, 2006, não sei se falei 16, 2006, nós tivemos, né? Essa política, essa discussão dessa política, implementação dessa política, onde foram reconhecidos os povos e comunidades tradicionais do Brasil. E aí existem algumas, foram identificados alguns, né? 30 desses povos, de uma maneira mais geral, né? Mais aglutinada. Então, os povos indígenas, considerando um desses povos, a gente sabe que é uma infinidade de comunidades e povos, né? Mas essa lâmina é mais para que a gente possa ver, mais uma vez, o potencial que nós temos aí em termos de sociedade, né? O potencial social, né? E de organização também, né? Porque quando a gente fala desses povos e comunidades tradicionais, a gente está falando de comunidades que se organizaram, né? Que se organizam dessa, de forma que atuem juntos, trabalhem juntos, e na sua grande maioria, né? Se não todos, fazem o uso desses recursos da biodiversidade e tem dentro dos seus modos de vida é a prática e de uso desses recursos, né? Então, vale destacar aqui que em várias regiões e no Abapá com certeza não é diferente, né? A gente só tem essa infinidade de florestas, esses recursos florestais em pé, né? Porque essas comunidades estão defendendo esses territórios, né? E a gente precisa muito valorizar essas pessoas que estão trabalhando nessas regiões. E aí, bom, em 2009, né? Nós fizemos, tivemos uma oportunidade de discutir essa questão da biodiversidade associada aos povos e comunidades tradicionais que existem, né? No Brasil. Então, a gente, naquele momento, a gente tinha um plano nacional de produtos da sociobiodiversidade e num momento bastante de escuta e de conversa, de consultas públicas, vários seminários regionais, foi-se definido, né? O conceito para os produtos na sociobiodiversidade, tenho certeza que no Amapá isso também foi bastante discutido, né? E onde a gente chega, né? No conceito desses produtos como os bens e serviços que são gerados a partir dos recursos da biodiversidade, e voltados à formação de cadeias produtivas de interesse dos povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, né? De forma que isso promova a manutenção e a valorização das práticas e dos saberes dessas pessoas, dessas comunidades, e que possa também assegurar os direitos dessas pessoas de ter acesso aos territórios, de gerar renda e de melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, assim, é dessa, né? É dessa economia que a gente está falando, né? Economia local, que gera o desenvolvimento local e que, aglutinada, né? Vai contribuir de forma regional, nacional e global. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho desse conceito de bioeconomia, já que ele é bastante falado e também, em certa ocasião, esse conceito, ele se junta, né? Em termos de, por meio de uma política pública, ele se junta à discussão da sociobiodiversidade. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos só para a gente passar um pouco sobre como que isso vem acontecendo. Eu não trouxe a história dele desde o início, que teríamos que voltar aí há 60 anos atrás, quando começou a se discutir isso. Eu voltei só um pouquinho, voltei 10 anos, né? Para mostrar que essa discussão, ela começou na Europa, mais recentemente, vamos dizer, a história recente, né? Do uso do termo bioeconomia. Ela começou na Europa, com a definição de, com a bioeconomia sendo a produção baseada no conhecimento e no uso dos recursos biológicos para fornecer produtos, processos e serviços dentro de um sistema econômico sustentável. Nos Estados Unidos, na ocasião, na América do Norte, vamos dizer, de forma geral, esse conceito também é discutido como uma estratégia que gera, que é gerada a partir de pesquisas e de inovação, então, trazendo para o conceito não só a produção sustentável, mas também a produção baseada no conhecimento e no uso, mas também a questão da importância da pesquisa e da inovação quando se fala em desenvolvimento dessa bioeconomia, né? Mas ela foi pensada, o pano de fundo dela, na época, na ocasião, em 2012, nesses locais, como parte de uma solução relacionada à falta de energia, à problemática da segurança alimentar, à saúde, as mudanças climáticas, então, como uma forma de trazer políticas para essa temática. Ela, mais tarde, em 2018, a União Europeia também traz um conceito sobre a bioeconomia, abrangendo todos os setores biológicos, inclui ecossistemas terrestres e marinhos, e serviços, e, né, mais tarde, em 2020, a Comissão Global de Bioeconomia junta um pouco de tudo que vinha sendo discutido e traz o conceito como a produção, a utilização, a conservação dos recursos biológicos, incluindo os conhecimentos associados, ciência, tecnologia e inovação. Esse conceito é um conceito que é utilizado, referenciado, vamos ver assim, reverenciado pela FAO, né, que traz um pouco dos princípios para uma bioeconomia sustentável e onde ela reforça muito a questão da centralidade da inclusão social para uma economia, quando a gente fala numa economia sustentável. Bom, no Brasil, isso aparece dentro de um plano de ação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação em 2018, esse conceito vem como um conjunto de atividades econômicas baseadas na utilização sustentável e inovadora dos recursos biológicos. Então, ele não avança, né, em relação ao que vinha, assim, sendo discutido no mundo, né. E essa agenda, então, como eu disse, né, fechando um pouco esse raciocínio, nessa agenda, ela é atrelada à questão da sociodiversidade quando se cria em 2009, dentro de uma, 2019, dentro de uma portaria, o programa Bioeconomia Brasil Sociodiversidade, mas que ele não discute, né, um programa que não discute esse conceito, né, da, da bioeconomia, né. Bom, é, é, então, a gente tem aqui alguns conceitos relacionados à floresta, vamos dizer assim, a bioeconomia da floresta, que, assim, discussões recentes, você vê essa publicação de 2021, né, onde, eu, dois autores, eles realizaram uma, uma revisão sistemática para o conceito e descreveram a bioeconomia de base florestal como um conjunto de atividades econômicas ligadas ao cultivo, a colheita, ao processamento, a reuso, a reciclagem, a comercialização desses produtos florestais e dos ecossistemas florestais. Nós também, num grupo de pesquisadores, nós fomos discutir essa, essa questão da bioeconomia no Brasil, numa, dentro de um capítulo, que nós fomos convidados para escrever sobre a bioeconomia dos produtos não madeireiros, e tivemos que usar algum conceito, né, mostrar do que a gente estava falando, né, e trouxemos o conceito da bioeconomia da floresta como um conjunto de atividades relacionadas à obtenção de produtos e serviços, né, como já tinha sido colocado pelos demais autores, né, gerados de forma inovadora e sustentável, mas incluímos a importância de se levar em consideração os aspectos ambientais, sociais e culturais que estão associados ao uso desses recursos, né, então, a gente traz aqui, né, joga uma luz, né, tenta mostrar que não, não temos como trabalhar essa questão da, da bioeconomia sem colocar na centralidade a questão social e cultural. Bom, o Abramovay, ele fala também dentro do painel Science for the Amazon, esse, essa publicação é interessantíssima, vale muito a pena que vocês consultem, são vários capítulos, e vale a pena buscar, né, mais, são vários outros capítulos, inclusive, nessa publicação, vocês que estão na Amazônia, e o Ricardo Abramovay, que é professor da USP, junto com outros vários pesquisadores, inclusive pesquisadores da Embrapa, do Amapá, como a Ana Heuler, eles escreveram, então, esse capítulo e trouxe um pouco do que seria, né, o que que seria essa bioeconomia florestal. Então, ele avança muito, né, ele coloca que a bioeconomia é um valor ético, normativo, essencial para reduzir o abismo entre as florestas e a fronteira global da inovação, aliando o conhecimento milenar existente entre as populações indígenas e tradicionais e o desenvolvimento, né, e aplicação de novas tecnologias de impacto em produtos, processos e serviços para a geração de soluções inovadoras. ele também traz que a floresta como valor ético e as pessoas que habitam contribuem para a conservação e são o ponto de partida de qualquer projeto que vive, que vise a emergência de uma nova bioeconomia, né, e também destaca que não se trata apenas de reduzir as emissões de carbono, mas de um modelo inclusivo, né, que promova a diversidade e que não deixe ninguém para trás, né, então é bem claro, né, essa questão da centralidade e do ponto de partida de se discutir essa economia a partir das pessoas que fazem uso e geram as suas economias no âmbito local. Aqui eu trouxe esse fórum, nós temos realizado dentro de um fórum virtual, fizemos um evento, alguns eventos e um evento clímax, vamos dizer assim, em maio, onde a gente discutiu ações para a bioeconomia e o que queríamos aí no âmbito da Bélica Latina e no Caribe. Então, foi um momento bem interessante, a gente pode depois deixar também informações mais sobre isso, mas esse fórum, ele também levantou um pouco, né, sobre o que que, quais são os elementos chaves para uma bioeconomia, esse aqui, esse mapa, esse que eu trago aqui para vocês, quase um, deixa eu aumentar um pouquinho, quase um poema visual aí, né, o que que traz numa consulta que nós fizemos numa das preparatórias sobre a bioeconomia da Amazônia, onde a gente perguntava ao público participante quais são os elementos chaves para o desenvolvimento, né, e vocês podem ver que a inclusão social é o que mais aparece, né, aparece em maior tamanho, é o que mais foi citado. Então, a gente tem o conhecimento tradicional, a inclusão, sustentabilidade, participação, equidade, vários destaques, né, para essa, essa bioeconomia da Amazônia. E, e traz também, né, essa questão das, como essa, essa economia desses produtos na social biodiversidade, ele é essencial para mitigação dos impactos das mudanças climáticas, né, e que, para isso, é preciso reconhecer a importância de povos e comunidades tradicionais na conservação das florestas e promover a inclusão produtiva com sustentabilidade. Bom, agora, assim, trazendo um pouco de dados, esses são os mais recentes, acabaram de sair, né, sobre a produção referente aos produtos da sociobiodiversidade no Brasil, então, esses, esses mapas, esses infográficos, né, eles são gráficos produzidos pelo IBGE, a gente, do Serviço Florestal, a gente faz bastante uso desse, desses dados, né, mas esse dado de 2021, eles saíram recentemente, tem um mês, mais ou menos, e nós não, não fizemos ainda análise sobre eles, então, trouxe aqui os dados que o próprio IBGE publicou, né, sobre essa produção não madeireira, né, então, ele apresenta aqui, na questão da extração vegetal, que eu tinha mostrado para vocês, que em 2021, em 2020, ele estava na faixa de 5 bilhões, né, e aí a gente está falando de madeira e não madeireira, extraído de florestas naturais, sem contar o que é cultivado, né, aí a gente teve essa, esse levantamento na casa de 6 bilhões em 2020, um, né, e em 2020 na casa de 5 bilhões, então, a gente teve um aumento aí de 30%, mas essa análise, ela não é ajustada, né, então, não é um valor corrigido, tá? Bom, em relação ao valor de produção dos grupos de produtos, né, a madeira seria o produto de maior valor em termos de, se olharmos apenas a questão numérica, né, então, nós estamos falando de 3,9 desses 6,2 bilhões, né, no ano de 2021, tá? Esses dados são de 2021, publicados agora, em outubro, novembro de 22, né, os alimentícios representam 1,8 desses bilhões, as ceras 300 mil e os oleaginosos 82 milhões e outros 32 milhões, então, a gente tem bem claramente, né, que a formação desse, desses números, elas vêm basicamente da madeira e dos produtos alimentícios, né, aí, mostrando um pouco como que, quais são esses alimentícios, e aí a gente chega em dois principais, que são, gente, principais, quando eu falo principais, sempre falando em questão numérica, né, porque tem outras questões envolvidas em cada um desses produtos, né, mas, assim, em termos numéricos, a gente tem o açaí, a evamate, é com um percentual grande, é, em termos numéricos dessa produção, a castanha do Pará, o pequi, o pinhão e outros, onde entra a carnaúba, entre outros produtos também. em relação à variação anual dos produtos, dos principais produtos, né, a gente tem aqui o açaí, que aumentou a sua produção em relação a 2020, a erva mate, a carnaúba, a castanha do Pará, o babassu, apresentando queda, o pequi subindo, o pinhão subindo e o palmito também. Então, são produtos de destaque, né, e que vem apresentando aumento na produção. Bom, nós temos aqui uma publicação que trata dos produtos, né, não madeireiros, e, opa, me desculpa aqui, gente, a gente tem uma publicação que é do Serviço Florestal Brasileiro, nós fizemos uma edição agora, uma segunda edição em início desse ano, onde a gente fez uma análise dos dados de produção florestal nos últimos dez anos, né, na produção madeireira, não madeireira. E, na verdade, não é nos últimos, porque a gente analisou até 2020. Então, esses dados de 2001 não estão aqui contabilizados. E aí, somando, né, isso, a gente tem em torno de 15 bilhões aí ao longo desse, desse, desse período, aí a gente está falando só da produção não madeireira. Então, a gente vinha no início tendo um, um bilhão, um bilhão e duzentos, um bilhão e trezentos, isso foi aumentando, e em 2020 a gente teve esse quantitativo de 1,9 bilhões de reais. Então, a gente vê esse aumento, mas aí nós estamos falando em número absoluto, sem correção, tá, gente? Bom, mas o que a gente quer, né, também trazer de discussão, que aqui, né, é que os dados, em relação aos dados de 2020, isso não, certamente não teve uma grande mudança em relação aos dados atuais, é que dos produtos que têm a sua, a sua produção coletada, né, a sua, seu levantamento de produção, de comercialização coletada, a gente tem aqui contabilizado sete deles, que correspondem a 94%, quase, da produção total dos não madeireiros, né, então, desses 1,9 bilhões de reais, a gente tem aí 36%, que é o açaí, 30% erva mate, 12% o pó de canaúba, castanha da Amazônia, 5%, babassu, quase 5% também, pequim e pinhão, é na faixa de 2% do total. Então, se a gente somar esse acumulado dos sete maiores produzidos, a gente vai chegar nesses 94%. Então, isso aqui, assim, retrata para a gente essa questão de que nós estamos aqui, né, trabalhando com sete, né, em termos de valores, né, então, a gente precisa, né, aproveitar muito mais, né, e ter informações e dar visibilidade a outros, outros produtos que também são de importância e que recentemente são de importância que não vem sendo coletados os dados, né, e que, muitas vezes, de forma geral, circulam em circuitos curtos de comercialização e, dessa forma, não chegam nas estatísticas, né, mas a gente não tem essa informação. E isso, isso é bastante importante, porque quando a gente tem essa informação sobre os diversos produtos que a gente que geram economia local ou que geram uma economia, mesmo que não seja monetária, mas são produtos que são consumidos, são produtos importantíssimos para a segurança alimentar dessas comunidades e que, dessa forma, geram renda, né, uma renda não monetária, né, a gente, quando a gente dá visibilidade a esses produtos, a gente tem mais possibilidade de valorizar esses ativos forestais e de ter políticas públicas, né, então, ter políticas públicas voltadas para esse tipo de promoção dessa economia advinda dessas comunidades, né, então, é fundamental que a gente aí, os pesquisadores, vocês, nessas jornadas, né, tenham esse olhar, né, da importância da gente ter informações quantitativas dessa produção. Bom, essa publicação, a gente trouxe alguns dos, dos, dos produtos, a gente quis justamente mostrar com essa publicação os principais em termos de valor, né, mais uma vez, e a gente mostra esses, esses produtos, alguns desses, então, quem tiver interesse em olhar, como é que a gente mostra para cada um desses produtos. Eu vou fazer só uma, mostrar um exemplo aqui do açaí, que é um produto importante para vocês, né, onde a gente mostra essa, essa questão da cadeia, né, do açaí, né, então, no livro e nessa publicação, para quem tiver mais interesse, para esses 12 produtos, a gente fala um pouquinho da espécie, né, dos principais estados produtores, e faz uma análise ao longo do tempo, e aí uma análise corrigida, né, com o valor da produção. Então, esses dados, eles são, esses dados do IBGE, que vocês podem consultar no sistema, do IBGE, mas aqui a gente faz um ajuste, e aí, fazendo o ajuste, né, nos valores, conforme a inflação, a gente consegue entender, de fato, se essa produção vem aumentando, né, então, a gente analisa a partir do valor ajustado e do preço ajustado. E o açaí aqui mostra bem claramente essa questão do produto extrativista, né, que é um produto que vocês estão vendo em azul, né, é o valor da produção ajustada, as barras azuis. O preço é essa linha em vermelho e a quantidade é essas barrinhas amarelinhas. Então, vocês estão vendo que, num dado momento, a partir de 2011, mais ou menos, últimos 10 anos, há uma estabilidade na produção. Então, as barras amarelas se mantêm bem próximas, mas há um aumento no valor de produção. E a gente vê essa tendência de aumento por essa linha pontilhada em azul. Então, essa linha pontilhada em azul mostra uma tendência de aumento, o preço, ele oscila, mas há uma tendência dessa produção. Então, esse é um produto de destaque que a gente vê isso, que é um produto que vem ganhando destaque internacional. Inclusive, a gente vai ver dados aqui da produção, de exportação também, do açaí. Então, na publicação, a gente também traz com os dados da Conag, um pouco dos preços na última safra do açaí, que já não é mais a última, é a anterior, a penúltima, porque o livro analisou 2021, mas aqui vocês conseguem ver o amapá aqui é esse em vermelhinho, um marronzinho, um marronzinho é o preço praticado, conforme os dados levantados pela Conag para o fruto do açaí por quilo. Então, aqui a gente tem um preço estabelecido pela Conag, que é esse pontilhado aqui em preto, é o preço mínimo estabelecido, que é utilizado para a política de subvenção do açaí, em um e meio, o valor, e um vírgula cinco reais, e aqui você vê que só no iniciozinho, em agosto de 2020, o preço no amapá ele estava um vírgula trinta e dois, então só no iniciozinho da safra, que ele estava no início da safra, não, no início da série analisada, que ele estava com o valor abaixo do mínimo, e depois ele segue acima do mínimo, então todos os estados, com exceção do Acre, aí então com valores acima. Então mostra um pouco disso, assim, para quem tem interesse também de fazer esse olhar para a política de subvenção desses produtos. Aqui a gente trouxe também, a publicação traz um pouco da exportação, então a exportação, a gente tem dados de exportação para o açaí desde 2018, e aí aqui a gente faz uma análise, a barra é a quantidade produzida, o preço está em vermelho, o preço em dólar, então a gente mostra um pouco o valor, o preço de exportação do açaí, o aumento da quantidade bem claro desse produto de exportação. Então aí, ele saindo da floresta, embarcando, coleta o cacho, embarca, e depois isso vai gerar uma polpa, que aqui os dados de exportação chamam de purê. Então é um produto de muito valor agregado, a gente observa isso claramente quando a gente vê os diversos produtos que são gerados a partir do açaí, além do açaí com guaraná e banana, como se come mais aqui no centro-oeste, e na região sudeste, sul, o sorvete e também o açaí liofilizado, comercializado em cápsulas. Então a gente tem também aqui uma série de produtos cosméticos e sabonetes e outros produtos também que são gerados a partir do açaí. Bom, então eu acho que o açaí é um produto simbólico de toda que representa o país, tanto nessa questão também da agregação de valor, é um produto de exportação, é um produto que está nesse crescente aumento do valor de produção, é um produto que tem muitas possibilidades de uso, é um produto que vem sendo cultivado, então uma outra questão a ser analisada, estudada por vocês, é essa questão do cultivo do açaí, até quando que esse cultivo ele tem sido interessante, bom, né, para essa questão do da própria conservação do ecossistema, se ele tem, isso tem sido feito de forma impactante, ou se isso tem sendo, isso está sendo feito de forma a conciliar com a conservação da floresta, então tem uma série de coisas, né, a serem estudadas e uma série de pesquisadores que já estudam muito açaí, eu até queria aqui mostrar que a gente está nessa lâmina usando um material que foi cedido pela Cleísa Cartacho, que é uma pesquisadora da Embrapa Acre, então tem muitos pesquisadores, tem muita coisa acontecendo, também tem a questão do palmito, então são muitos produtos e muitos desafios, né, e para esse produto, como para outros tantos, como a gente falou, que a gente tem potencial de atuação aqui no Brasil. Então, assim, voltando ao tema, né, e tentando fechar, né, pensando sobre os desafios para a promoção da economia da sociobiodiversidade de forma justa e inclusiva, né, eu acho que a primeira coisa é a gente compreender que a economia da sociobiodiversidade, ela passa pela inclusão social e pela diversidade produtiva, né, então, a gente acabou de falar dessa questão do plantio, do açaí, do cultivo, do açaí, né, tanto em monocultivo ou em forma de enriquecimento desses ecossistemas, né, aqui a gente, no Cerrado, a gente tem uma realidade onde os produtores, eles trabalham muito, extrativismo relacionado com a agricultura, aí também na Amazônia certamente que sim, mas aqui se auto-intitulam, né, de agroextrativistas, então as práticas agrícolas, elas compõem, né, a economia dessas comunidades, é importante a gente fazer esse olhar para essa diversidade quando a gente fala de economia, né, então, acima de tudo, ter esse respeito pelos povos e comunidades tradicionais que fazem o manejo da floresta, combater o desmatamento, o garimpo ilegal e a violência no campo, né, isso é uma coisa que está sendo muito discutida, né, muito séria, que está acontecendo no nosso país, né, sem floresta, sem gente, a gente não vai ter essa bioeconomia, essa economia da sociobiodiversidade. Outra questão fundamental é respeitar os modelos produtivos existentes, em algum caso, não permite a padronização da produção ou a constante oferta, então isso é uma questão, clara do extrativismo, né, porque justamente a gente tem essa produção, ela nem sempre é constante, a quantidade não é constante, o período não é constante, essa oferta não é constante, né, e a gente tem que compreender isso, né, para poder trabalhar, né, com esses produtos, então conhecer, entender isso é fundamental para esse trabalho de promoção dessa economia. Outra questão é dar visibilidade à bioeconomia dos produtos da sociobiodiversidade, né, então, como eu falei, aprimorar essas informações, é preciso aprimorar essas informações sobre a produção e a comercialização desses produtos, a gente viu ali, só temos essas informações que temos, inclusive, quando a gente olha para fora do Brasil, olhando para a América Latina e Caribe, a gente, o Brasil é um dos que tem até mais informações comparados aos outros países, quando se fala de biodiversidade, desse tipo de informações que nós temos hoje, então, de forma nenhuma queremos desvalorizar o que temos, mas é preciso, é preciso que a gente qualifique mais essas informações, e aí, mais uma vez, o trabalho dos pesquisadores é fundamental para também tentar levantar o quantitativo que a gente tem de produtos e a importância e outros produtos da sociobiodiversidade. Também é importante que a gente divulgue a sociobiodiversidade sempre trabalhando, trazendo essa questão dos modos de vida e, assim, ampliar o consumo desses produtos, né, investimento, é preciso de investimento, então, ofertar créditos, incentivos para o manejo para a produção, promover pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, tanto para a forma de manejo, extração, né, o processamento, o beneficiamento desses produtos, a comercialização também, né, a gente fala pouco quando a gente fala de sociobiodiversidade de sementes e mudas, né, fala muito pouco, a gente não tem quase informação, mas é importante também a gente colocar essa questão na conta, porque é uma cadeia, a cadeia da restauração, uma cadeia que tende a ser mais visibilizada e gerar recursos, né, até porque a gente tem um grande passivo a recuperar, né, então é importante essa cadeia seja também compreendida, estudada, valorizada, pesquisada, né, e investindo, que seja investido, né, nessa cadeia também. Sempre considerando os conhecimentos tradicionais, ofertar assistência técnica, também o pagamento por serviços ambientais, né, então, em dado momento, a gente chegou a discutir que a subvenção, esse valor de preço mínimo que é estabelecido, a gente viu ali para o açaí que ele tem pouca funcionalidade, né, porque ele fica sempre, sempre abaixo, o açaí em geral é comercializado abaixo do preço mínimo estabelecido, pelo menos foi o que aconteceu nessa safra 2021, não sei como foi na última, mas, assim, a gente percebe que, assim, ali está sendo considerado somente, né, o preço, o custo de produção, então, em um dado momento, a gente chegou a conversar sobre isso, que a gente precisaria de colocar dentro do pagamento de subvenção, também, esse valor de serviços ambientais, né, e essa discussão parou, mas vale a pena que a gente invista, insista, né, para que isso volte a ser discutido e implementado, né, é fundamental. E aqui eu não poderia deixar de falar um pouco para vocês, eu vou passar bem rapidamente, que eu acho que o meu tempo já deve estar se encerrando, porque é um pouco do Bioforestal, né, esse evento que nós fizemos com algumas organizações, com Embrapa, OTCA, com várias organizações e comunidades, o Conselho Nacional dos Seringueiros também esteve com a gente, diversos parceiros, né, o IP, que é uma ONG, enfim, foram vários parceiros, eu corro o risco aqui de não lembrar de todos, mas essa realização desse evento, né, que ocorreu, nós discutimos algumas propostas de ações, né, em seis linhas de ação. Então, uma ligada à formação de capacidades, né, onde deve-se levar em conta a integração dos diferentes saberes e conhecimentos, considerando a segurança alimentar, né, e aí algumas ações, né, seriam processos participativos, interdisciplinares, sobre as cadeias de valor da bioeconomia ou cadeias da sociobiodiversidade. Aqui, eu queria só destacar que a gente não usou o conceito de sociobiodiversidade nesse evento, porque o conceito de sociobiodiversidade, nós temos muito orgulho dele, né, mas ele é só nosso, ele é muito brasileiro, né, foi discutido, a gente tem que fortalecê-lo e gostaríamos de extrapolar esse conceito para fora do Brasil, mas quando a gente faz, né, trabalha com a perspectiva para fora, abrindo fronteiras, né, a gente adota ainda o termo, né, não madeireiros, por isso a gente usou esse conceito de produtos não madeireiros ao longo desse evento, né, e aqui essas ações, quando ela fala, há uma sugestão de se trabalhar com capacidades, né, então a importância da gente trabalhar processos que trabalhem vários temas, né, comercialização, mercado, certificação, empreendedorismo, finanças, marketing, e também a questão da produção, do manejo e do consumo consciente, né, então pensando isso, né, de forma que isso possa realmente envolver as outras, a sociedade como um todo, nessa, nessa luta, né, pela promoção da economia da sociodiversidade, né, então, entre outras, outras ações aí que foram propostas. Aqui é uma linha de ação também de fortalecimento da comercialização, a partir de estruturação da base produtiva, incentivo de pesquisa, em pesquisa e desenvolvimento, nas diversas etapas, uma linha também só para a questão da restauração, na inclusão da cadeia da restauração, nas estratégias de promoção da bioeconomia, uma em relação ao fomento, né, pesquisa, fomenta pesquisa, considerando os diferentes com o conhecimento, envolvendo diversos atores da sociedade, então, os temas aí muito ligados à pesquisa e inovação, né, relacionados ao processamento desses produtos, calendários de espécies para o aproveitamento de circuitos locais, né, então, aí, potencial aí de contribuição da área de ecologia e de botânica para essa, essa economia, né, esse conhecimento das espécies, do aproveitamento delas, da sazionalidade, dos protocolos de manejo, das boas práticas, então, tudo isso, né, contribui muito para essa promoção dessa bioeconomia, né, então, também essa questão de termos fundos para essa, esse desenvolvimento dessas cadeias, né, e pensando nas paisagens, né, paisagens sustentáveis, né, eu também anotei isso, assim, pensando nessa questão, né, como que esses processos produtivas, né, pensando na paisagem, extrapolando para além das fronteiras daquele, daquela área de produção, daquela unidade de produção, mas extrapolando isso, economia da sociobiodiversidade, economia da sociobiodiversidade, então, de forma geral, né, eu mais uma vez quero agradecer, quero concluir também, também, porque acho que o meu tempo já está se encerrando, né, e dizer que, com certeza, essa, esse trabalho de vocês, esses momentos que vocês terão, né, vão contribuir muito, né, para, para essa, essa ciência, né, gerada por vocês, tem muito a contribuir para essa economia, né, de forma que ela seja, de fato, inclusiva, né, ela possa incluir essas, essas comunidades, ela possa realmente beneficiar a sociedade como um todo, de forma justa, e mantendo, né, os nossos recursos ambientais de forma conservada e que possamos, né, aí, também, tudo isso contribuindo para as questões, relacionadas às mudanças climáticas que teremos, aí, que enfrentar. Então, era isso, muito grata, mais uma vez, e fico à disposição. Nós que agradecemos, professora doutora Sandra, muito, muito obrigada pela sua participação e pelas reflexões aqui levantadas. Saber que a sua participação abriu no teu evento e trouxe, se repetindo as reflexões e todo o público aqui presente. Neste momento, a gente pede que você possa ficar à vontade, né, para continuar aqui conosco na programação que serve. Bom, nesse momento, a gente vai ter cinco minutinhos de intervalo, aí, daqui a pouco, a gente já volta com a nossa primeira mesa, né, desse evento que está só iniciando. Tá? Tá? Tchau. 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 Lá no canal a gente está em intervalo, estamos aguardando só a Gleice e a Flávia. Lá no canal a gente está em intervalo, estamos aguardando só a Gleice e a Flávia. A gente está em intervalo, estamos aguardando só a Gleice e a Flávia. A gente está em mapa, você está a Gleice e a Flávia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto